A Beja-Flor é campeã do Grupo 2 com o enredo Caçador de Esmeraldas, de autoria de cabana, compositor Osório de Lima. Em 2004, a Beja-Flor completa 50 anos de uma trajetória marcada por campeonatos, vice-campeonatos e muitas inovações. Estou feliz da vida de estar junto à família Nilopolitana e a família Abraão. São 50 anos de glória, de ensinamento, de aprendizado, de como se deve fazer belos carnavais e administrar um município e a sua comunidade com dignidade. 50 anos de glória, 50 anos de festejo, 50 anos de muita alegria. Olha a Beja-Flor aí, gente! Beleza, beleza! Alonilópolis! São 50 anos de glória da minha escola querida. É isso aí! Olha o beijador aí, beijador! Sonhar com André é borbolita, sem contemplação. Sonhar com o rei da leão, mas nesta festa de real valor não é de não. O palpite certo é beija-flor, beija-flor, cantando e lembrando em cruz. Saiu dos olhos da vovó, uma lágrima sentida, lembrando imagens de criança, o velho tempo que passou. O seu prato é colorido nas vivas cores da televisão, que hoje assiste reportando famosos ranchos de grandes sociedades. O esplendor da noite, como era linda a presença do dia, a corte egipciana, em reduzir nostalgia. Não chore, não, amor, não chore, não chore, não, beija quanta alegria dentro da recortação. Não chore, não, amor, não chore, não, beija quanta alegria dentro da recortação. Olha o beija-flor aí, gente! Bailou, bailou no ar, no ecoar, no canto de alegria. Bailou, bailou no ar, no ecoar, no canto de alegria. Ele partiu desprezando o bará, e no caminho adormecendo se perdeu. Bailou no ar, a divina senhora chegou. E ornata de grande ofeném, ela transfigurou Cinco galinhas, a bola e três a terra Como os trancos criou o mar O camaleão, o doirado, transbordou O povo de carapaz no mar Olha o beija-flor aí, gente! Preta velha imaginou Outra história e vai contar Preta velha já falou Que nós vamos viajar galopando Galopando em cavalos alados Chegamos ao país das maravilhas Iluminado pelo sol da meia-noite Bela fantasia infantil Recebidos por soldadinhos de juros Entramos na floresta encantada Brincamos com cataventos, pipas e peões No enlace da barata e dom ratão Jogar chateias, pique bandeira Pular carniça, tudo é brincadeira Jogar chateias, pique bandeira Pular carniça, tudo é brincadeira E um gênio Um gênio criado Oh, 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 iaos quanto amor Quanto amor As pretas velhas iaos Vem cantando em seu louvor Oh, oh, iaos quanto amor Quanto amor As pretas velhas iaos Vem cantando em seu louvor E mais onde voa grande A constelação Das estrelas negras que reluz Clementina de Jesus Releva o seu cantar feliz A canta, a zumba Que lutou e foi raiz O negro que é ar Que é cultura É desenvoltura deste meu país Ei, Luana O trono de França Será seu baiana Vina, ei, vina A cinderela negra Que ao príncipe encantou No carnaval com o seu estrelador Vina, ei, vina Vina, ei, vina A cinderela negra Que ao príncipe encantou No carnaval com o seu estrelador Grande Otelo Grande Otelo O homem sul Tem talento da Olé E o mundo inteiro visou Volta o grande rei Pelé De 1984 a 1998 A beija-flor fez carnavais memoráveis Com vários vice-campeonatos E o polêmico Rato e urubus Larguem minha fantasia Música 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 A beija-flor não é só desfile de escola de samba Ela é alegria Ela é alegria Ela é felicidade Ela é trabalho Ela é social Há mais de 30 anos As maiores conquistas da beija-flor vão além de suas vitórias no carnaval A cada ano, todos os anos a beija-flor realiza um gigantesco trabalho junto à comunidade no município de Nilópolis Além de cursos gratuitos e distribuição de cestas básicas mantém uma creche onde são assistidas 238 crianças e um educandário onde estudam 1118 crianças e adolescentes A creche Júlia Abrão e o educandário Abrão Davi cuidam de crianças carentes desde 6 meses de idade até 16 anos O centro de atendimento comunitário Nelson Abrão Davi e o Expresso da Saúde são outros dos inúmeros serviços de apoio dirigidos ao povo de Nilópolis A beija-flor entende que coragem e esperança devem vencer o medo e dignificar a pessoa humana Quero falar realmente hoje da figura do Anísio, o Anísio que representa muito para aquele povo O Anísio que é um irmão que a gente tem uma estima porque nós conhecemos seu interior, sabemos o quanto ama aquela cidade, o quanto ele ama aquele povo Quer dizer, tudo isso que nós temos hoje na cidade, com todo respeito, beija-flor, o serviço social, isso tudo chama-se Anísio Abrão Davi, que é o grande incentivador Foi ele quem levou todas essas ideias, é ele quem mantém tudo isso, é ele que está presente no seu dia a dia Ele vai às festas, ele vai ao 27 de setembro que é São Corbio e Damião Quer dizer, ele tem com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, ele se faz presente, quer dizer, ele está no dia a dia ali Então a gente pede a Deus que conserve dessa forma, que ele continue sendo esse filho humilde de Nilopes Com todas as condições que ele adquiriu hoje, que Deus lhe deu muita força, dele ter conquistado grandes vitórias Mas ele continua aquele filho humilde de Nilopes, aquele nilopolitano humilde Que olha para aquele povo com muito carinho, com muito respeito, que está presente e a gente pede a Deus Anísio Primeiro, o orgulho que eu tenho de ser seu irmão, de pertencer a essa família maravilhosa Abrão Davi E segundo, parabenizo pela humildade, pelo respeito que você tem com aquele povo que precisa muito da gente, que é o povo humilde E a nossa querida Beira Flor, que praticamente tem lá na ala da comunidade quase 2.300 pessoas Que a gente fornece as fantasias totalmente de graça, isso é outra glória que nós temos Continue sendo isso, que Deus lhe abençoe, que você continue sendo essa figura maravilhosa, humana, respeitada e adorada por aquele povo Porque você faz muito por ele A Beja Flor comemora, fez 50 anos, com muita alegria, muita tranquilidade Porque é uma escola que vem crescendo desde 76 Uma escola que começou com o primeiro título, teve um tricampeonato e veio direto Sempre disputando todos os títulos que tem na Marquês de Sapucaí Vem uma beleza, uns 20 anos de liga, a Beja Flor é a primeira do ranking Quer dizer, então é uma escola que vem sempre para a briga É uma escola de comunidade, é uma escola de tranquilidade É uma escola que tem amor pela sua comunidade É uma escola que transmite amor para o povo nilopolitano É uma escola que recebe carinhos também do povo nilopolitano Isso é muito bom, é uma escola que não é só carnaval É uma escola que tem creche, educandário, parte profissionalizante Isso é muito bom, é uma escola que tem uma tranquilidade imensa Para adquirir muitos e muitos títulos pela frente É uma escola de vida Ao completar 50 anos, a Beja Flor é muito mais que uma escola de samba É uma escola de vida Anísio Abrão Davi Se espelha na família, beija Flor Lutando eternamente pela paz Oh meu Brasil Oh meu Brasil Oh meu Brasil Que amor nos traz Se espelha na família É uma escola de vida Que amor nos traz